Olá, muito boa tarde. Em declarações, a Agência Nacional de Notícias, ex-presidente de República, Pedro Pires Flamengo, tem acompanhado com atenção a luta contra a Covid-19 no país e realça que, com mais de um ano de pandemia, Jadapa tem ideia de complexidade das doenças. No início, o Flamengo estava convencido de que era uma questão muito mais simples para desconhecimento, mas que igualmente acredita que tudo alguém se compreende, para modo de uma ninguém que tinha passado por uma pandemia ou doença largada a escala mundial. Pedro Pires reitera a importância de prestar homenagem a profissionais de saúde. Para modo de segundo o Flamengo, no início, houve algum receio de que o sistema de saúde pudesse satura. Face ao comportamento de pessoas e face ao comportamento de própria doença e de se propagação, ele entende que a melhor solução é vacinação. É chefe de Estado Flamengo até hoje a autossolução nesse momento, por isso ele afirma que é necessário atinge uma imunização mais ampla possível, para modo de só assim, para isto, consiga afastar riscos de doença. Heloisa Rodrigues com imagem de Fredson Delgado para estúdios de Cabo Verde no ar.